Eu tava conversando com uma colega minha e ela me disse em quem ela ia votar, mas que essa pessoa não era a pessoa que ela quer votar. Faz sentido? O que que acontece? Ela gosta de dois candidatos são as frutas que eu tinha em casa, não tem nada a ver com partido nenhum essas frutas, tá? É o que tinha aqui disponível. Digamos que ela gosta de banana, que é um partido e de maçã, que é outro partido. Ela gosta desses dois ela simpatiza com os dois não tá conseguindo escolher entre os dois, mas ela gosta mesmo desses dois. Só que tem um que ela não gosta, de jeito nenhum, que eu vou colocar que é o limão. Ela odeia esse partido, ela odeia esse candidato, então ela não quer que esse vença. O que que ela vai fazer então? Ela vai votar nesse vai votar no candidato tangerina. Ela vai comer tangerina. Ela gosta de maçã, ela gosta de banana mas ela vai optar por comer tangerina e está divulgando pra todo mundo que ela vai comer tangerina, só pra que o limão não seja uma opção que ela tenha que engolir. Então eu perguntei pra ela tá, mas tirando essa situação se você, entre banana e maçã qual você gosta mais? Quais são as características da banana, o sabor o que que acontece aqui na maçã, qual você quer desses dois? Ah, não interessa, o que eu não quero é esse aqui. Eu falei, mas nenhuma característica especial, entre os dois não tem um que prevalece e ela não soube escolher. E aí eu comecei a pensar por que é que a gente tem tanta facilidade de escolher aquilo que a gente não gosta e dificuldade pra escolher e decidir aquilo que a gente gosta a gente não só escolhe aquilo que a gente não gosta, como a gente consegue falar que não gosta, se juntar e dizer, não gosto disso não quero isso pra mim. Agora entre o que a gente gosta é muito difícil a gente bater o martelo e dizer, ah, é isso mesmo, vou deixar as frutas aqui. Porque eu percebo isso em muitos discursos, em muitos aspectos da vida e não apenas na política né, essa facilidade em dizer que a gente não quer uma coisa e uma dificuldade em escolher realmente o que a gente quer. E aí fiquei pensando nos diversos motivos que podem ser a causa dessa dificuldade de escolher e quero dividir com vocês Na política, parece que escolher o que a gente não gosta é mais fácil porque mesmo que um partido cometa erros e daí ele tenta esconder, os outros todos vão contar que ele errou então os erros de todos os partidos ficam muito evidentes pra todos nós é muito mais fácil você receber uma notícia de que alguma coisa deu errado numa campanha, numa ação de um partido e de um candidato, do que alguma coisa que ele fez de bom. E nesse mundo de fake news que a gente vive agora até o que fez de errado às vezes a gente não consegue ter certeza e o que fez de bom também não consegue ter certeza. Mas a parte boa a gente tem que pesquisar ela é mais difícil de encontrar ela precisa de uma proatividade da gente pra achar, pra encontrar esse lugar de coisas boas. Porque existem nenhum partido ia durar tanto tempo nenhuma pessoa humana é só coisa ruim alguma coisa de bom tem igualzinho a gente. Porque a gente também não é só coisa boa e também não é só coisa ruim e essa eleição pra mim é da complexidade onde a gente precisa admitir isso a gente precisou enquanto nação admitir que não tem salvador e que todas as opções tem riscos. Todas as opções tem coisas positivas e todas as opções tem coisas negativas é um fato. Só que quando a gente quer escolher uma coisa, uma casa um namorado, um almoço quando você vai escolher algo você não escolhe pelas coisas negativas você escolhe pelas positivas. Então a gente entra numa crise que a gente não consegue encontrar onde estão as positivas. Ou é como se cada coisa positiva fosse anulada por uma negativa. A gente não consegue isolar esses elementos. E outro aspecto além de conseguir encontrar muito mais facilmente coisas ruins do que boas é a cultura do erro. Que vai evidenciar sempre o que está errado. Se eu perguntar pra você agora uma coisa que você fez nos últimos tempos que deu muito errado um erro que você cometeu. Uma coisa que você falou errado pra alguém, sei lá algo que você fez que não foi legal. Você vai lembrar super rápido. Você já deve ter lembrado aí só na hora que eu falei a frase você já pensou poxa fiz tal coisa, não aguentei tal pessoa errei não sei o que no meu serviço. Agora se eu te pergunto onde você foi brilhante, onde você arrasou nesses últimos tempos tô esperando você pensar é muito mais difícil. Porque a gente sempre tem essa sensação especialmente no mundo atual de que a gente tá devendo, de que a gente não tá fazendo o suficiente, de que a gente não tá estudando o suficiente, de que a gente não tá entregando o suficiente a gente é cobrado. Então a gente sempre tá focado no que falta. Quando a gente vê uma notícia ruim, a gente tende a prestar atenção nela, que a gente já tá nessa vibe da coisa ruim. E não é uma coisa energética eu tô falando mesmo assim, sabe? A gente fica olhando na gente tudo que a gente tem que melhorar tudo que tá errado. A gente olha nos outros tudo que eles têm que melhorar, tudo que tá errado a gente é super exigente. Ninguém sai na rua de manhã pra errar. Ninguém quer errar. Todo mundo quer acertar. Todo mundo quer fazer direito. Acho que o mais complicado hoje é entender que a complexidade é positiva. E é a democracia que traz isso pra nós. O que que é a democracia? Ah, é a vence a maioria. Não. É garantir que todos, mesmo as minorias têm os mesmos direitos Todo povo tem o poder de voto independente de quem seja essa pessoa tem os mesmos direitos e os mesmos deveres isso é democracia. Nós nem deveríamos ter tanto medo de um candidato ou de outro porque qualquer um dentro de um sistema democrático precisa governar para todas as pessoas inclusive as que discordam dele e é bom que tenham pessoas que discordam dele porque daí elas vão investigar vão ficar em cima, vão ver se tá tudo certo Você já cresceu na vida com gente pensando só igual a você? Os maiores crescimentos que eu tive na minha vida vieram de provocações de pessoas que são totalmente diferentes de mim Ah, é cansativo falar com alguém que pensa diferente da gente. Ah, é cansativo. Ah, dá um trabalho pensar isso. Dá um trabalho? Às vezes a gente cansa e daí desiste e tudo bem. Mas essa complexidade faz parte e ela é importante. Muitas pessoas agora estão criticando a polarização Ah, é porque tem uma polarização o problema é a polarização que seria dizer que cada pessoa tá de um lado Acontece que isso sempre existiu e sempre vai existir Tem gente que pensa de um jeito A e a outra pessoa pensa do jeito B e elas não têm que concordar Isso é que é democracia Não é um consenso geral de todo mundo concordando Isso não vai acontecer Isso faz parte da nossa ilusão infantil de querer que tudo seja como a gente acredita Mas não tem como porque nós somos totalmente diferentes um do outro Eu comigo mesmo às vezes não chego num consenso, gente? Nós vamos querer chegar num consenso com todos esses milhões de brasileiros? Não vamos chegar O nosso problema não é a polarização É a nossa dificuldade de lidar com o conflito Dificuldade de reconhecer que o outro não tem nada a ver com a gente pensa totalmente diferente e tudo bem Eu não preciso convencê-lo da minha opinião Eu posso exprimir minha opinião mas eu não preciso convencê-lo Eu não preciso colonizar a cabeça dele de acordo com as minhas crenças Eu percebo que a gente tá se informando muito pelos adversários A gente precisa também escutar o que a própria pessoa disse As duas coisas são importantes Eu posso não querer de jeito nenhum um candidato na presidência ou um partido na presidência Mas atribuir a ele coisas que ele não disse não faz ou não são da legenda daquele partido não faz sentido Eu começo a acreditar e queria dividir isso com vocês que a gente deve lutar com a mesma intensidade pelo que a gente não quer e pelo que a gente quer Eu fico lembrando de um vídeo que tem na internet ele é bem famoso de um professor tem uma criancinha pequena e ela tá aprendendo a jogar golfe mas é uma criancinha de uns 5 anos bem pequenininha e aí a criancinha tá lá com o taquinho de golfe dela bem pequenininho e o professor fala fica de olho na bola fica de olho na bola a criancinha larga o taco, se ajoelha e coloca a cara colada na bola e às vezes eu penso que a gente tá como essa criança sabe? se eu falar pra uma criança não vai pra esquerda não vai pra esquerda não vai pra esquerda não vai pra esquerda não significa que ela vai pra direita ela pode voltar pra trás ela pode ir pra frente não é um caminho é importantíssimo a gente saber o que a gente não quer é importantíssimo comece por aí mas a gente também precisa definir então o que a gente quer dali pra frente outro motivo que é difícil a gente falar sobre as nossas escolhas é porque a gente não sabe lidar com o conflito então a gente fala uma coisa e a gente é julgado rotulado como aquela coisa e não necessariamente pelo que a gente é de verdade quando a gente faz um dossier das coisas boas e ruins não apenas dos candidatos e dos partidos que a gente gosta mas também dos que a gente não gosta fica claro que não tem porque atacar uma pessoa porque tem coisas boas e ela está escolhendo pelas coisas boas todo mundo faz isso a gente faz isso a gente está escolhendo pelo lado bom das coisas então vamos abraçar essa complexidade não é fácil abraçar ela nem dentro de nós imagina fora imagina com outras pessoas participando mas é o nosso desafio é um bom desafio é um bom momento quando a gente acha que tudo está parecido que não tem pra onde correr é porque tudo está humano quem faz muita coisa erra muito se alguém não está errando ou nunca errou é porque ela nunca fez nada essa pessoa isso significa que a gente vai passar pano para os erros não vai a gente vai buscar a justiça em todos os casos mas a gente vai continuar caminhando a gente não vai ficar preso nos nossos erros a gente também como indivíduo continua caminhando então eu espero que vocês façam muitas coisas errem muito não é para o partido errar claro que não não é para o candidato errar é lógico que não mas eventualmente ele vai é melhor a gente já se acostumar com essa ideia já erraram todos e erraram todos mas numa democracia que isso pode existir essa complexidade existe por causa do nosso sistema democrático e isso é maravilhoso ter gente de tudo que é lugar peão de tudo que é colônia e todo mundo junto e no fim isso é bom vamos tentar olhar para isso também pegar esse nosso foco de erro exigência e começar a abrir e olhar também todas as coisas boas todas as conquistas que o nosso país já viveu que a gente já viveu começar a observar isso e talvez a partir daí é uma suspeita a gente consiga escolher o que a gente quer e lutar por isso né que é muito importante porque quem não sabe onde vai qualquer caminho serve né e a gente não quer qualquer caminho a gente quer tomar as decisões pela nossa vida espero que faça sentido para vocês como fez para mim e aí eu vou te ver e aí eu vou te ver